Música Casa dos Segredos, Marlene abre o coração e fala sobre o segredo. A selfie esteve a conversa com a Marlene, a segunda concorrente abandonar a casa do segredo 7. Música Numa conversa intimista, a concorrente falou-nos sobre o segredo que levou para a casa mais vigiada do país, a minha irmã foi levada por um bispo da Iurde. Música É um segredo que me envolve a mim, a minha mãe, as minhas irmãs, a igreja, começou por explicar Marlene. Música Eu tinha 6 ou 7 anos quando a Raquel foi levada para a adoção. Tivemos contato com ela numa altura em que estávamos na igreja, recordou. Música Visivelmente comovida, Marlene frisou, ainda, que nunca quis julgar a mãe. Eu sou mãe, também, sou humana, gosto muito da minha mãe e não a condeno. Ela fê-lo porque tinha de fazer, naquele momento, e criou-nos. Ela ter guardado este segredo muitos anos também não foi fácil. Nunca sabemos ao certo o que é que levou a isto. Podemos fazer uma pequena ideia, mas, aconteceu. Música Eu não ia tomar esta atitude sem ela ter conhecimento, nem sem ela dar o seu parecer. Ela disse-me, eu apoio-te, estou contigo, mas não contes comigo a 100%. E eu disse-lhe para confiar em mim. Espero não ter magoado ninguém. Música